Aqui está DJ Clayton Incomparável Como as ondas vão e vem você e um dor, meu coração Tempestade de desejos, feio de chuva de verão Como o vento sopra o mar, sinto tocar nas tuas mãos Deslizando meu corpo, sentindo o fogo da paixão Me faz sonhar, me faz viver Não tem jeito não, você é fogo e eu sou prazer Na estação do nosso amor, por inferno, primavera e verão Sempre juntos, nos amando Não importa qual a estação Me faz sonhar, me faz viver Não tem jeito não, você é fogo e eu sou prazer Quando estamos juntinhos, nosso amor é tão lindo Eu te amo Quando estou do seu lado, és meu doce pecado Eu te amo Com as ondas vão e vem você e um dor, meu coração Tempestade de desejos, feio de chuva de verão Como o vento sopra o mar, sinto tocar nas tuas mãos Deslizando meu corpo, sentindo o fogo da paixão Me faz sonhar, me faz viver Não tem jeito não, você é fogo e eu sou prazer Na estação do nosso amor, por inferno, primavera e verão Sempre juntos, nos amando Não tem jeito não, você é fogo e eu sou prazer Quando estamos juntinhos, nosso amor é tão lindo Eu te amo Quando estou do seu lado, és meu doce pecado Eu te amo Mede miel E de عليção E de Iso Agenda E de Playdown Eu te amo Não consigo viver sem teu amor Não existe amor Na minha vida sem o foco desse teu amor Não tive saída Amar, amar, sei que vou te amar Só seu amor supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre sem cessar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Não consigo viver sem teu amor Teu amor Não existe amor Na minha vida sem o foco desse teu amor Não tive saída Amar, amar, sei que vou te amar Só seu amor supera tudo É como um pássaro É como um pássaro que voa Voa livre sem cessar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa livre como um pássaro Voa livre como um pássaro Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito Voa livre como um pássaro E lá no céu irá chegar É, DJ Clayton Incomparável, o original DJ Clayton, incomparável Esse é o original Guarde seu sorriso só pra amor Que eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampada em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã da vida Guarde seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã da vida Quero convencer seu coração E meu amor foi feito pra você Quero te dizer que essa paixão Não encontra outra forma pra dizer Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Sou fã desse sorriso Estampada em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã da vida Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã da vida DJ Clayton O incomparável do Pará Tava bom demais Tava bom demais pra seriedade Como diz o ditado Tudo que é bom dura pouco Quando é esmola demais Quando é esmola demais O santo desconfia E logo vem o sufoco Mas você ficou com minha amiga Se eu te der uma chance Vai fazer de novo Vá pros braços da cadela Que eu tô procurando Que eu tô procurando um namorado novo Mas você ficou com minha ex amiga Se eu te der uma chance Vai fazer de novo Vá pros braços da cadela Eu tô procurando um namorado novo Tava bom demais pra seriedade Como diz o ditado Do que é bom dura pouco Na esmola demais O santo desconfia E logo vem o sufoco Tava bom demais pra seriedade Como diz o ditado Do que é bom dura pouco Na esmola demais O santo desconfia E logo vem o sufoco Mas você ficou com minha amiga Se eu te der uma chance Vai fazer de novo Vá pros braços da cadela Que eu tô procurando um namorado novo Mas você ficou com minha ex amiga Se eu te der uma chance Vai fazer de novo Vá pros braços da cadela Que eu tô procurando um namorado novo Mas você ficou com minha amiga Se eu te der uma chance Vai fazer de novo Vá pros braços da cadela Que eu tô procurando um namorado novo Mas você ficou com minha ex amiga Se eu te der uma chance Vai fazer de novo Vá pros braços da cadela Que eu tô procurando um namorado novo DJ Clayton Incomparável É o máximo, brother Não fique assim tão triste Pare de chorar A felicidade existe É só procurar Deixa esse papel de boba Ele só quer você Pelo simples prazer De te usar Se você quer saber Ele nunca vai te amar Meu amor Não fique assim tão triste Pare de chorar A felicidade existe É só procurar Deixa esse papel de boba Ele só quer você Pelo simples prazer De te usar Se você quer saber Ele nunca vai te amar Meu amor Não fique assim tão triste Pare de chorar A felicidade existe É só procurar Deixa esse papel de boba Ele só quer você Pelo simples prazer Pelo simples prazer De te usar Se você quer saber Ele nunca vai te amar Meu amor DJ Clayton O Incomparável Fazendo da sua festa Uma verdadeira viagem ao mundo da música Eu jurei pra mim Que nunca mais iria amar ninguém Que se acaso me envolvesse Só seria de momento E jamais em tempo algum Iria acreditar de novo Que ninguém teria mais E ferir meus sentimentos E ferir meus sentimentos Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando com cuidado Se abonsou de mim Por eu ter me machucado Quase, quase te perdi Da doçura selvagem Da doçura selvagem Do teu abraço Foi o amor Mais lindo Que eu já conheci Banda Vírus Musical Vírus Musical Sempre fui uma pessoa Reservada e fria Tô aqui encontrando estrelas Olha o mar é tão bonito Quero mais aí bem longe Nesse nosso amor profundo Eu te quero, amador Coisa mais linda do mundo Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando com cuidado Se abonsou de mim Por eu ter me machucado Quase, quase te perdi Da doçura selvagem Da doçura selvagem Do teu abraço Foi o amor Mais lindo Que eu já conheci Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando com cuidado Se abonsou de mim Por eu ter me machucado Quase, quase te perdi Da doçura selvagem Da doçura selvagem Do teu abraço Foi o amor Mais lindo Que eu já conheci DJ Clayton Incomparável 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 amor, dessa solidão que existe em nós, solidão de palavras vazias em nome do amor, em nome do que foi e não do que será, esse amor que já não pede mais nada. E se apega à razão pra não ter fim, não se acende o olhar a cada gesto seu. É terno pra quem ama, e maior que a própria chama, não precisa de calor, mas eu sei que esse amor é terno pra quem ama, e maior que a própria chama, esse amor que já não pede mais nada. DJ Clayton, fazendo a sua festa muito mais completa. Sou um homem inocente por toda a vida. Necessito de uma mulher, uma noite a mulher me abandonou e no meu quarto comecei a sofrer. Essa mulher que me abandonou, machucou meu coração, adoro essa mulher, não consigo resistir, só quero te amar, vou esperar você voltar. Vou te amar como a primeira vez, amor ardente. Para por fogo nessa mulher, vou dar um banho de língua quente. Meu bem, eu quero os lábios seus, oh, 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 oh. Me beija, amor, quero sentir outra vez, como da primeira vez. Música 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 Na penumbra do meu quarto, ouço passos na escada Música 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 coração, adoro essa mulher, não consigo resistir, só quero te amar, vou esperar você voltar, vou te amar como a primeira vez, amor ardente, parar por fogo nessa mulher, vou dar um banho de língua quente, meu bem, eu quero os lábios seus, me beija amor, quero você girar outra vez, como da primeira vez, como da primeira vez. Não sei o que é que eu faço sem o seu amor, meu bem, estou sozinho, preciso de você, por Deus como eu te quero, eu não posso te perder, eu sinto muito a sua falta, muito a sua falta, me dê mais uma chance que eu quero te mostrar, como você pode me dar o seu amor, ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar, meu coração tá em pedaços, está em pedaços. Volte amor, eu não mereço esse castigo, pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa só solidão, um forte amor, eu sinto a falta dos seus beijos, eu vim matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração. Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar, como você pode me dar o seu amor, ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar, meu coração tá em pedaços, está em pedaços. Volte amor, eu não mereço esse castigo, pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão. Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos, eu vim matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração. Volte amor, eu não mereço esse castigo, pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão. Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos, vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração. Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração. DJ Clayton Incomparável Alô? É você? Sou eu. Fiquei sabendo que você andou bebendo. Se eu bebi, não foi por causa de você, posso jurar. Se eu chorei, me deu vontade de chorar. Não vá pensando que ainda sofro por você. E a minha sorte, você mostrou pra alguém? Se alguém falou, que andei mostrando o seu retrato, isso é conversa. A sua vida quer saber, não me interessa. Eu te asseguro, eu nem me lembro de você. Segue a sua estrada, que eu já te esqueci. Quando o amor se acaba, o coração sabe o caminho pra seguir. Deve ser outra pessoa, ou um caso parecido. Deve ser alguém querendo, só brincar contigo. Mas se fosse diferente, e esse cara fosse eu. Você também assumiria, que não me esqueceu. Hoje é o dia da mentira, eu brinquei, você caiu. Na verdade, hoje é primeiro de abril. Segue a sua estrada, eu já te esqueci. Quando o amor se acaba, o coração sabe o caminho pra seguir. Deve ser outra pessoa, ou um caso parecido. Deve ser alguém querendo, só brincar contigo. Mas se fosse diferente, e esse cara fosse eu. Você também assumiria, que não me esqueceu. Hoje é o dia da mentira, eu brinquei, você caiu. Na verdade, hoje é primeiro de abril. DJ Clayton, quietonando, agitando, arrepiando. Por que você sumiu de mim? Preciso tanto de você. Amor, não me maltrate assim. Saudade dói no coração. Volte amor, fique aqui. Nossos filhos sentem a falta de você. Sei que errei, mas pensei, o ciúme causa separação. Já não posso mais conviver com essa dor. Sou companheiro das noites vazias sem ter o amor. Já bebi, já chorei, mas me pego pensando em você. Vou dormir pra esquecer os meus sonhos. Saudar você, saudar você, saudar você. Por que você sumiu de mim? Preciso tanto de você. Amor, não me maltrate assim. Saudade dói no coração. Volte amor, fique aqui. Nossos filhos sentem a falta de você. Sei que errei, mas pensei, o ciúme causa separação. Volte amor, fique aqui. Nossos filhos sentem a falta de você. Sei que errei, mas pensei, o ciúme causa separação. Sou companheiro das noites vazias sem ter o amor. Já bebi, já chorei, mas me pego pensando em você. Vou dormir pra esquecer nos meus sonhos. Saudar você, saudar você. Saudar você, saudar você. Vou dormir pra esquecer nos meus sonhos. Saudar você, saudar você. Meus olhos já não param de chorar. Meu Deus, onde você está? Esta saudade tá me matando. Ai, que vontade de te ver. De uma vez eu quero te dizer O quanto eu te amo É inevitável não lembrar De cada gesto, em cada olhar O mundo gira, o tempo passa E ninguém ocupa o teu lugar Quando você se foi, deixou meu coração partido A outra metade de mim foi embora contigo E sem você Eu choro, eu choro, eu choro E fico aqui te desenhando No meu pensamento Já gravei você Na tela do meu sentimento Volta Que eu te quero, eu te quero, eu te quero Eu te quero É inevitável não lembrar De cada gesto, em cada olhar O mundo gira, o tempo passa E ninguém ocupa o teu lugar Quando você se foi, deixou meu coração partido A outra metade de mim foi embora contigo E sem você Eu choro, eu choro, eu choro E fico aqui te desenhando No meu pensamento Já gravei você Na tela do meu sentimento Volta Que eu te quero, eu te quero, eu te quero Eu Quando você se foi, deixou meu coração partido A outra metade de mim foi embora contigo E sem você Eu choro, eu choro, eu choro E fico aqui te desenhando No meu pensamento Já gravei você Na tela do meu sentimento Volta Que eu te quero, eu te quero, eu te quero E sem você E sem você Eu choro, eu choro, eu choro E fico aqui te desenhando No meu pensamento DJ Cleito O incomparável Gine de Marques Arrochando o seu coração Eu não quero mais amar Pra não sofrer de solidão Dói demais meu coração Ai, 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 ai Quando o amor fica complexo Não consegue se entender Não se sabe o que fazer Ai, 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 ai Todo dia, quase toda hora É difícil de saber o que fazer Com essa falta de você Mas um caso complicado de amor Difícil de se resolver Iê, 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 iê Arrebenta, arrebenta Arrebenta com meu coração Arrebenta, arrebenta Arrebenta com meu coração Arrebenta, arrebenta Arrebenta com meu coração Arrebenta com meu coração Eu não quero mais amar Pra não sofrer de solidão Dói demais meu coração Ai, 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 ai Quando o amor fica complexo Não consegue se entender Não se sabe o que fazer Ai, 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 ai Todo dia, quase toda hora É difícil de saber o que fazer Com essa falta de você Mas um caso complicado de amor Difícil de se resolver Iê, 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 iê Arrebenta, arrebenta Arrebenta com meu coração Arrebenta, arrebenta Arrebenta com meu coração Arrebenta, arrebenta Arrebenta com meu coração Arrebenta com meu coração Arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta Eu não quero mais amar Pra não sofrer de solidão Dói demais meu coração Ai, 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 ai Quando o amor fica complexo Não consegue se entender Não se sabe o que fazer Ai, 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 ai Todo dia, quase toda hora É difícil de saber o que fazer Com essa falta de você Mas um caso complicado de amor Difícil de se resolver Iê, 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 iê Arrebenta, arrebenta Arrebenta com meu coração 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 Arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta Arrebenta com meu coração Arrebenta com meu coração DJ Clayton, incomparáveis Linda a ver, meu DJ O dia do aniversário do nosso namor Acordei até mais cedo Coitinho pra te ver E de repente ouvi a campainha E que surpresa Quando eu abri a porta Flores mandadas por você Quase não acreditei Mariane, você me prendeu Depois diz que não me quer Choro e grito por seu nome Mariane Com você no mundo é mais feliz Bate forte o coração Volta bem amor Me ame, me ame O dia do aniversário do nosso namor O dia do aniversário do nosso namor Acordei até mais cedo Acordei até mais cedo Acordei até mais cedo Tordinho pra te ver E de repente Eu chorando Eu chorando Eu chorando O dia do aniversário do aniversário do nosso namor Volta bem amor Me ame, me ame Mariane O dia do aniversário do nosso namor É DJ Clayton incomparável O original Cantar com a banda Kalebs É uma honra pra mim E pra qualquer cantor do mundo Não Eu não posso negar Que te amo demais Só Deus sabe a falta Que você me faz Volta pra mim, meu amor A minha vida mudou Sem você do meu lado Sei Que o erro foi meu Não precisa dizer Eu fiz tudo errado Eu falhei com você Mas eu não sabia O tesouro que eu tinha É em minha mão Quando a gente tem um grande amor E não sabe dar valor E não sabe dar valor Depois que perde Fica só lamentando Nessa vida Quando alguém que a gente ama Bate a porta Bate a porta Vai embora E deixa quem fica chorando Agora Agora a rainha vai cantar Canta Canta Joelma Canta Joelma Canta Canta Não Eu não posso negar Que também te amei Dos meus sonhos Dos meus sonhos Dos meus sonhos de amor Você foi o meu bem Acreditava Em cada palavra Que você dizia Nunca menti pra você Mas Se você me jurar Que tudo vai mudar Eu juro Eu juro Que não há mais ninguém Querendo o meu lugar Posso até perdoar Eu posso até voltar E quem sabe esquecer Quando a gente tem Um grande amor Que não sabe dar valor Depois que perde Fica só lamentando Nessa vida Todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta Vai embora E deixa quem fica chorando Não vai pelo amor Eu te amo Me deixa quem fica chorando Eu te amo Jetador Esse é o incomparável Para você ganhar credibilidade Para você ganhar credibilidade O que você prometer Trate de cumprir Você vai ficar bem visto Na sociedade E verá que não vale a pena mentir Se você procurar ser boa gente Saiba que você não vai mudar o mundo Mas com certeza terá um canalha menos Se você procurar ser boa gente Na face da terra Se você procurar ser boa gente Saiba que você não vai mudar o mundo Mas com certeza terá um canalha menos Todo mundo Todo mundo erra Todo mundo falha Sem essa ação Todo mundo erra Todo mundo falha Sem essa ação Esse é meu amigo Jorge Pena Riva mais José Valeu Para você ganhar credibilidade O que você prometer Mas com certeza terá um canalha menos Na face da terra Oi, 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 oi Mas se você procurar ser boa gente Saiba que você não vai mudar o mundo Mas com certeza terá um canalha menos Todo mundo erra Isso é meu amigo Jorge Pena Todo mundo falha Todo mundo falha Sem essa ação Todo mundo erra Todo mundo falha Sem exceção Sem exceção, todo mundo erra, todo mundo falha, sem exceção DJ Clayton Incomparável Cai a noite, é madrugada, estou sozinho sem amor Sem teu carinho, não consigo nem dormir Desespero, quando abraço o travesseiro, me deparo com seu cheiro impregnado em mim Eu perco o som, me chamo o seu nome, mas você não me responde Se eu ficar aqui sozinho, eu vou enlouquecer E sonho, sinto o calor, dou seus beijos, mas acordo e não te vejo Eu te quero e te desejo, é só você que eu sei amar Falvinho dos Teclados É só você que eu sei amar Cai a noite, é madrugada, estou sozinho sem amor Sem teu carinho, não consigo nem dormir Desespero, quando abraço o travesseiro, me deparo com seu cheiro impregnado em mim Eu perco o som, me chamo o seu nome, mas você não me responde Se eu ficar aqui sozinho, eu vou enlouquecer E sonho, sinto o calor, dou seus beijos, mas acordo e não te vejo Eu te quero e te desejo, é só você que eu sei amar Eu perco o som, me chamo o seu nome, mas você não me responde Se eu ficar aqui sozinho, eu vou enlouquecer E sonho, sinto o calor, dou seus beijos, mas acordo e não te vejo Eu te quero e te desejo, é só você que eu sei amar É só você que eu sei amar Cai a noite, é madrugada, estou sozinho sem amor Sem teu carinho, não consigo nem dormir Desespero, quando abraço o travesseiro, me deparo com seu cheiro impregnado em mim Eu perco o som, me chamo o seu nome, mas você não me responde Se eu ficar aqui sozinho, eu vou enlouquecer E sonho, sinto o calor, dou seus beijos, mas acordo e não te vejo Eu te quero e te desejo, é só você que eu sei amar Eu perco o som, me chamo o seu nome, mas você não me responde Se eu ficar aqui sozinho, eu vou enlouquecer E sonho, sinto o calor, dou seus beijos, mas acordo e não te vejo Eu te quero e te desejo, é só você que eu sei amar 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 DJ Clayton, comandando a sua festa Eu não quero mais você Sai fora, me larga, não quero olhar na sua cara Pois hoje eu tenho uma mulher Porque não te falei que era casado Porque estava afim de mais um caso Eu juro que jamais ia querer Nem mesmo aquela noite de prazer Em um quarto de luxo de um motel Aonde acreditei nessa paixão Mas percebi que eu fui só um troféu Que vai ficar na sua coleção Me esquece Me esquece Se manda de uma vez, desaparece Você se enganou a meu respeito Pensava que ia ser mais um em suas mãos Sai fora Não quero fazer parte dessa história Não sou um objeto de desejo Não sou objeto de desejo Fique longe de mim Esqueça o meu coração Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Mulher pra mim Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Mulher pra mim Porque não te falei que era casado Porque estava afim de mais um caso Eu juro que jamais ia querer Nem mesmo aquela noite de prazer Em um quarto de luxo de um motel Aonde acreditei nessa paixão Mas percebi que eu fui só um troféu Que vai ficar na sua coleção Me esquece Se manda de uma vez, desaparece Você se enganou a meu respeito Pensava que ia ser mais um em suas mãos Sai fora Não quero fazer parte dessa história Não sou um objeto de desejo Fique longe de mim Esqueça o meu coração Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Mulher pra mim Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Mulher pra mim Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui D.D. Clito Incomparável Arrepiando tudo Tenho tanto amor Mas você não percebe Que você é a minha luz Numa estrada escura e fria Como vou viver Sem pé do teu beijinho Que tua ausência dói demais Eu queria estar Contigo Eu vou morrer de amor Eu vou morrer de amor Sozinho Sem carinho Sem você Estou apaixonado Pode crer Faz tempo Morrer de amor Só seu carinho Pode devolver A cura que eu preciso Pra viver Te amo Aqui É Marcelo Hoje estou feliz Amor está de volta Não sinto mais solidão O que passou Passou Não importa Vem me abraçar Ficar bem do meu lado Minha vida Meu amor Sou feliz Estou apaixonado Morrer de amor Sozinho Sem carinho Sem você Estou apaixonado Pode crer Faz tempo Morrer de amor Só seu carinho Pode devolver A cura que eu preciso Pra viver Seu amor Seu carinho Seu carinho Seu carinho Seu carinho Seu carinho E o que eu preciso Seu carinho Seu carinho Seu carinho Seu carinho Eu vou morrer de amor Sozinho, sem carinho, sem você Estou apaixonado, pode crer Faz tempo Morrer de amor Só seu carinho pode devolver A cura que eu preciso pra viver Te amo Te amo Te amo DJ Clayton, o incomparável do Pará Eu posso ser a justiça A desonestidade Eu posso ser o bem Eu posso ser a maldade Eu posso ser o cantor De um canto pela metade Eu posso ser infiel Romântico sem maldade Eu posso ser a esperança Extraviada num destino Um espírito que nasce em qualquer lugar Menino Eu posso ser eu Eu posso ser você Eu posso ser nós Tudo que eu não posso ser O dono da verdade Eu posso ser eu Eu posso ser você Eu posso ser nós Tudo que eu não posso ser O dono da verdade E de Flávio O incomparável Que a gente deu Kim Marques Eu posso ser a justiça A desonestidade Eu posso ser o bem Eu posso ser a maldade Eu posso ser o cantor De um canto pela metade Eu posso ser infiel Romântico sem maldade Posso ser a esperança Extraviada num destino Um espírito que nasce Em qualquer lugar Menino Eu posso ser eu Eu posso ser você Eu posso ser nós Tudo que eu não posso ser O dono da verdade Eu posso ser eu Eu posso ser você Eu posso ser nós Tudo que eu não posso ser O dono da verdade Eu posso ser eu Eu posso ser você Eu posso ser nós Tudo que eu não posso ser O dono da verdade DJ Clayton Fazendo a sua festa muito mais completa Eu fiz esta canção pra Juliana Juliana Meu coração O amor Obedeceu Pra tatuar No ego Da minha alma Minha alma Minha paixão Descreveu E a Juliana E a Juliana é uma mulher Tão linda Que não descobri ainda Como eu posso Descrevê-la Ela é nega Pura Carinhosa Como é que ela É fovosa Essa menina É maneira Acende a minha chama Me jogar na cama Ela é Um vulcão Em erupção Eu apaixonado Fico todo molhado Louco, louco De tesão Ah, como eu Amo a Juliana Juliana Ah, como eu Quero a Juliana Juliana Ah, como eu Amo a Juliana Juliana Ah, como eu Quero a Juliana A Juliana A Juliana É uma mulher Tão linda Que não descobri ainda Como posso Descrevê-la Ela é nega Pura Carinhosa Como ela É fovosa Essa menina É maneira Acende a minha chama Me jogar na cama Ela é Um vulcão Em erupção E eu Apaixonado Fico todo molhado Louco, louco De tesão Ah, como eu Amo a Juliana Juliana Ah, como eu Quero a Juliana Quero a Juliana 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 Ah, como eu Amo a Juliana 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 Ah, como eu Quero a Juliana Juliana Ah, como eu Amo a Juliana Ah, ah, ah Ah, ah, ah